O projeto Se Liga na Fazenda já foi realizado em Chaparão do Sul pelo grupo FAS Mulheres Sucessoras do Agro e teve a sua primeira edição em Rio Verde. O projeto Se Liga na Fazenda é uma iniciativa do grupo FAS Mulheres Sucessoras, onde estudantes são levados para conhecer as atividades da fazenda, conhecendo o agronegócio desde produção até a comercialização dos produtos. Esta foi a primeira edição em Rio Verde, no sudoeste goiano, com os alunos do nono ano do Colégio Abel Pereira de Castro. Para que eles tenham uma consciência maior do que realmente acontece dentro de uma propriedade rural, porque hoje realmente está muito desmistificado a imagem do agronegócio, a questão do ambiente, do meio ambiente. Então a gente, através de uma iniciativa que já aconteceu, esse projeto em Chaparão do Sul, a gente trouxe o evento para cá, para a gente começar a plantar essa sementinha de divulgar o que realmente acontece dentro de uma propriedade rural. Os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer a realidade do produtor rural, os desafios e as responsabilidades e também uma nova área profissional. Todos nós nos sentimos privilegiados por ter essa oportunidade, essa experiência de instrução, de conhecimento. E o mais interessante foi mesmo o conhecimento que nos foi dado sobre a produtividade, sobre o aterramento, sobre o plantio. Isso tudo agrega ao nosso conhecimento algo que pode gerar em nós, no futuro, aquilo que a gente quer ser. Olha, se a que eu realmente querer não der certo, a agronomia pode virar, sim, uma boa profissão para mim no futuro. Para que toda a dinâmica do agronegócio ficasse bem estruturada para os meninos, algumas atividades foram elaboradas, como, por exemplo, reconhecer quais produtos da mesa são originários do agro e teatro, onde eles participaram. Como que inicia tudo, o plantio, a parte dos defensivos, a importância do uso deles de uma forma profissional, que tem um engenheiro agrônomo, que vai afastar realmente a necessidade daquela planta, a dinâmica do dinheiro, para eles verem também que o que o agro traz, ele não fica só dentro do agronegócio, que ele gira na cidade toda. O grupo contou com a presença do GAPES e de outras empresas, que acreditam que, explicando o que acontece de verdade no campo, pode estimular os jovens a contribuir com o desenvolvimento do setor. É uma satisfação a gente trabalhar para esse lado social, que seria o incentivo, esses jovens que estão começando agora, para mostrar o caminho da opção do agronegócio, que é um vasto, vagas que tem para trabalho. Então, a gente sente um prazer em poder participar desses eventos, de orientação com esses jovens. Com toda certeza, porque através de visitas à fazenda, os adolescentes, aqui os alunos de nono ano, eles começam a entender que o agro não é só o operador de máquinas. O agro tem uma cadeia imensa, que passa pelas consultorias jurídicas e ambientais, tributárias, pelo mercado com as pessoas que vão orientar em relação à comercialização, assistência técnica. Então, é muita gente envolvida para a produção do agro e oportunidades de trabalho. Para a coordenadora do Colégio Abel Pereira de Castro, o dia de campo foi uma aula interativa, onde os alunos conseguem ligar a teoria com prática. Extremamente importante essa aula prática que eles estão tendo hoje, estar trazendo eles um pouquinho para a realidade da nossa região, que é o agronegócio. Então, eles estão tendo uma experiência que alguns deles nunca tiveram, de conhecer uma fazenda, estar em loco e ver oportunidades.